Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadora Ana Paula do Quintino, público que nos visita nesta tarde, o tribuno que acabou de usar da palavra aqui nesta tarde. Primeiramente, parabenizar a fala do tribuno, a importância dele e a sua preocupação com os animais de rua da nossa cidade, em especial os gatos e cachorros abandonados que vivem aí se procriando em todas as esquinas. Parabéns pela sua preocupação, viu? Pode deixar que os projetos aqui em prol da causa animal, aqui apresentado por vários vereadores, em especial o Flávio Marra, eles todos aqui foram aprovados, e com certeza não vai faltar aí um apoio incondicional para que a gente possa cobrar do Executivo uma forma mais efetiva de castrar esses animais de rua um tempo mais hábil, um tempo mais rápido. Só pode ter certeza disso, viu? E obrigado pela participação mais uma vez nesta casa. Senhores vereadores, eu gostaria de, nesta tarde, do dia 26 de setembro de 2023, às 14 horas e 33 minutos, deixar claro, em momento algum eu quero aqui fazer ataques pessoais aos gestores e secretários municipais do município de Vinópolis. Mas a minha função, da qual eu fui eleito, é a função de fiscalização. E cabe a mim fiscalizar os contratos efetuados pelo Executivo Municipal. E, há alguns meses, eu fiz um requerimento ao Executivo, pedindo cópia de todo o processo do número 3377 de 2021, que foi assinado pelo doutor Leandro Luiz Mendes e doutor Alain Rodrigo, secretário de Saúde. É uma ata de registro de preço, mais uma ata de registro de preço, que foi aderida pelo município de Vinópolis, lá na cidade de Anápolis, Goiás. Com o único fim de fazer o cabeamento de fibra da Prefeitura até os postos de saúde do município de Vinópolis. O que é a diferença? Ata de registro de preço não se confunde com a ata de licitação. A ata da licitação abrange as informações sobre o procedimento licitatório, enquanto a ata de registro de preço é um documento que formaliza o registro de preço durante um certo período determinado. Quando a adesão é permitida, a ata de registro de preço pode ser aderida durante a sua validade, que compreende o período entre a data de sua assinatura e a data de vigência estipulada. A ata de registro de preço, formalizada entre a Prefeitura Municipal de Anápolis e a empresa TecnoIT, Tecnologia e Serviços de Comunicação, foi assinada entre as partes na data de 9 de dezembro de 2020, com a vigência de 12 meses, e a eficácia legal após sua publicação no extrato do Diário Oficial do Município. Consta que, nesse processo em que a Prefeitura encaminhou a este vereador, a esta Casa Legislativa, as folhas 78 e 79 dos autos do extrato de publicação da ata de licitação, no termo de adjudicação e homologação da licitação, em 7 de 12 de 2020. Entretanto, não foi identificado o extrato de publicação na ata de registro de preço, o que impossibilitou a identificação exata do início e fim da vigência. O parecer emitido pelo Sr. Procurador Leandro Luiz Mendes, Procurador-Geral do Município de Divinópolis, nas folhas 111 e 112, trata sobre a legalidade da adesão da ata de registro de preço. No entanto, vale ressaltar que o parecer não aborda a validade da ata aderida, limitando-se simplesmente a analisar a vantajosidade e a consulta realizada ao órgão gestor da ata do município de Anápolis, de Goiás. No documento em análise de controle interno, refere-se à legalidade da adesão, disponível nas folhas 114 e 115 dos autos, que consta que a Sra. Renata Juliana de Oliveira, membro do controle interno, verificou que a ata de registro de preço no Diário Oficial do Município de Anápolis, no entanto, só foi possível identificar nos autos a publicação da ata de licitação. Consta nos processos, das folhas 6 a 15, a presença de dois orçamentos utilizados na verificação da vantajosidade da adesão da ata. Contudo, não foi identificado nos autos o orçamento que foi enviado às empresas para apresentação de suas propostas, tomando pouco claro o que de fato foi cotado, e impossibilitando a identificação dos valores registrados na ata. O fato que a realização da contratação por outros meios. Orçamento 1. Smart Vision Comércio e Serviço e Tecnologia da Informação. A proposta da Smart não informa a marca dos materiais ofertados, tornando impossível afirmar que o material ofertado seria o mesmo registrado na ata, ou de qualquer outro com custo inferior. Orçamento 2. Vitaite Comércio e Serviço e Soluções TI. Proposta da empresa. Contempla os mesmos itens do edital. Da ata aderida. Deixando a entender que a empresa tinha conhecimento de informações sobre a licitação que originou a essa ata, incluindo os valores registrados na ata. A informação sobre o valor proposto, adjudicada na licitação, pode ter influenciado na definição dos valores superiores da proposta da Vitaite. Ademais, a proposta não informa a marca dos materiais ofertados, tornando impossível afirmar que o material ofertado seria o mesmo registrado na ata, ou de qualquer outro custo superior, da marca Furukawa. Terceiro item. Do critério de pagamento. Medições mensais. O item 8.1 da cláusula oitava, do faturamento, pagamento, reajuste e pactuação, estabelece que o pagamento seria efetuado pela contratante a contratada em conformidade com o cronograma físico-financeiro. O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de 30 dias, conforme o cronograma físico-financeiro, contados da apresentação da nota fiscal e o detalhamento dos serviços executados, materiais e empregados, através de ordem bancária para crédito de banco, agência de conta corrente indicados pelo contratado. O contrato apresenta no cronograma financeiro que estabelece que seus serviços seriam medidos mensalmente, conforme as medições de fibra óptica instaladas. Pois bem, esse processo foi avaliado por todo o nosso corpo técnico do nosso gabinete, com o apoio de editar a assessoria da cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, da qual nós fizemos um relatório com bastante cautela, sem palhaçada de falar que é politicagem, que é oposição, que não deixa o governo trabalhar. Só quero estar preocupado, único e exclusivamente, com o dinheiro do povo. Por quê? Porque Divinópolis é igual uma empresa. Ela oscila os seus, de quatro em quatro anos, o seu presidente, ou no caso, o seu prefeito, com muito e pouco dinheiro. E como nós temos muito dinheiro, eu estou vendo e detectando, junto com outros vereadores, que a atual gestão não tem a preocupação em fazer a coisa certa e economizar o dinheiro que é do povo. E aqui tem mais um milhão e trezentos mil reais de uma adesão de ata novamente irregular de um serviço contratado e que está incompleto, que a ITE não completou o serviço. Na fase de contratação, não foi identificado nos autos do orçamento, que foi enviado às empresas para a apresentação de suas propostas, tornando pouco claro o que de fato foi cotado, impossibilitando a identificação dos setores, valores registrados na ata. Então, de fato, qual é o mais vantajoso a realização dessa contratação? A proposta da SMART informa a marca e os materiais ofertados. A proposta da VIT não informa a marca dos materiais ofertados. Eu quero aqui, Sr. Presidente, deixar claro aos vereadores em que, em mais um requerimento, eu demorei quase 30 dias para ter acesso a essa ata de adesão. ela está faltando páginas no que foi enviado para nós. E eu fiz um requerimento novamente ao Executivo Municipal, qual já está protocolado para a V. Exª, de novo, para que a Prefeitura nos informe e nos envie as páginas que estão faltando no processo. 302 a 317, 318 a 330, 331 a 337. Elas não foram enviadas conforme solicitamos. As folhas estão ausentes do processo. Vai no portal da transparência, Sr. Presidente, já fui. Nós todos aqui do meu gabinete gastamos horas e horas, não está lá. não está disponível para que a gente possa fazer a apuração desse caso. As medições mensais que foram estabelecidas no contrato da ata não foram feitas, Sr. Presidente. Elas foram pagas direta. Não foi feita a medição mensal. A apresentação dos termos de recebimento provisório e definitivo não está anexado a esse processo. o processo em que a IT Tecnologia e Serviço de Comunicação ganhou nesse município não tem ordem de serviço, não tem nota de empenho e nem liquidação desse processo. Nós estamos diante, Sr. Presidente, para encerrar, de mais um, mais uma adesão irregular. e aí nós vamos ficar nessas adesões irregulares que não vem vantajosidade para o município até quando? A ata tem que ser vantajosa, mas tem que ser feita da forma correta e legal. Nós estamos desperdiçando dinheiro público. É ata de play ball, é ata de laboratório de ciência, é ata de laboratório de matemática e agora mais uma ata de tecnologia, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Na próxima reunião eu continuo com a pauta. Obrigado.